Fala pessoal do YouTube do Futebolês, como é de praxe? Terminou o jogo na Jangadeira, o Band News FM aqui no YouTube, um breve vídeo de análise do que aconteceu dentro de campo. Nessa segunda-feira, um empate por 2x2 entre Ceará e CRB, resultado péssimo para o time cearense, que fica com 2 pontos em 9 disputados na Série B, um início muito ruim na segunda divisão nacional. Antes da gente seguir com o papo, queria agradecer a todo mundo que está inscrito aqui no Futebolês, passamos a marca de 240 mil inscritos, muito obrigado, queria pedir que você, se está inscrito, também ativa as notificações, afinal de contas, temos material exclusivo para a web por aqui, além das lives, das transmissões de jogos, vale a pena ficar ligado. E deixar o like também, porque aí o YouTube sempre está te recomendando os vídeos do Futebolês. Vamos lá, né? Ceará entra em campo, a gente sabe que o Mancini tinha grandes dificuldades para montar o seu time titular, ele não teve, por exemplo, ataque campeão cearense, porque hoje, além do Eric Pulga e do Saulo Mineiro, também não tinha a opção do Ailon, lesionado, fora do jogo. E o Mancini resolveu mudar um pouco a cara do time, resolveu trazer um jovem, o João Vitor, que há muito tempo não aparecia para jogar, colocou de volta o Facundo Castro na ponta direita, trouxe o Barceló de Cetravante e ainda recuou o recalde para jogar de meio e ainda sacou o Lucas Mugni, colocando o Lourenço no meio do campo. Acredito que a ideia de dar mais mobilidade nos dois lados e um pouquinho mais de força de marcação no meio do campo, abrindo mão do Lucas Mugni. E nos primeiros 30 minutos, até o gol que valeu, o primeiro gol que valeu, porque tem um gol anulado do Barceló, o Ceará foi bem. Nada brilhante, nada fantástico, nada que enche seus olhos, mas um time concentrado, um time com disposição, um time pressionando o adversário, um time brigando por cada bola e fazendo por onde criar situações de gol, até que faz 1x0 com o gol do Barceló. Já tinha feito até um gol que foi anulado, depois marca o gol do Barceló. E aí, algumas individualidades bem, né? Esses jogadores, por exemplo, fizeram um bom jogo no primeiro tempo. Recalde faz assistência para o gol do Barceló, Facundo Castro fez disparadamente a sua melhor partida com a camisa do Ceará, acertando cruzamentos, brigando na linha de fundo, batendo de frente com o William Formiga, o lateral esquerdo do CRB. Os jogadores assim não foram brilhantes, foram competitivos, é isso que faz a cara dessa equipe. Depois de tomar um gol, até tem um movimento natural do adversário que acredita segurar mais a bola. O CRB conseguiu ali uma pressão em escanteios, mas o gol do CRB mostra que talvez aquela coisa de um time afoito que se desorganiza muito rápido. Era uma bola na lateral, na linha do meio do campo. Se tentou uma pressão com três jogadores em cima do Mike e do Hereda, sem a menor necessidade. Não era um momento de defesa desguarnecida, muito menos uma bola que se você rouba ali, você tem o campo todo para atacar e buscar o ataque. Não é brigar, por exemplo, quando o volante está de costas na saída de bola e você fazer uma pressão com dois, três jogadores para falsar o erro desse cara. Era uma bola na lateral. E aí o CRB conseguiu se desvencilhar na bola longa, o espaço desses três que vieram para a marcação estava lá. O Hereda aproveitou, faz um a zero. Tudo bem, é do jogo, vai para o intervalo em um jogo empatado por um a um. Ok. O que é que se pensa? O CRB vai voltar para o segundo tempo com a vontade, a gana, a organização, a pressão que fez no primeiro tempo. Vai voltar para o segundo. Não aconteceu. O CRB volta visivelmente acomodado ou apático. O CRB volta muito melhor. Marca um gol logo aos quatro minutos, num erro de marcação grosseiro dentro da pequena área, praticamente. Um escanteio no primeiro pau, o Recalde e o David Ricardo ficam entre o Rômulo e o Rômulo faz o que deixa o CRB em vantagem. E o fim daí, que se viu, foi um CRB completamente desorganizado buscando empate. O CRB era um time muito mais consciente do que queria fazer e o CRB tinha perdido qualquer noção de equipe que existia naqueles primeiros 30 minutos. O CRB faz substituições, colocou o Kaique, colocou o Mugni, o Kaique entrou lá do lado esquerdo. Nem fazia muito sentido e está ali naquela posição. Até mesmo na transmissão da Jogadeira Bonilhos falando. O Ceará pode empatar porque futebol, lance esfortuoso, um erro, um vacilo, você pode conseguir o resultado. Mas não fazia por onde conseguiu o empate. E basicamente veio assim, no escanteio, um erro de marcação, cabeçada do Ramon e eu fiquei com a sensação de dar um desvio na bola assim. O Ceará empata. Era 31 minutos. Você tinha, sei lá, mais de 20 para conseguir agredir. A rigor, o Ceará consegue um lance de grande perigo. Um cruzamento na esquerda, o Castilho já tinha entrado no jogo, o Albino falha, o Lourenço toca para trás, o Castilho quase marca o 3x2. Seria sensacional para a tabela, seria importante para as pessoas que foram ao PV, mas não seria uma coisa para mascarar como o Ceará se desorganizou no segundo tempo. E mais do que isso, o Ceará paga caro por, primeiro, não conseguir ter regularidade dentro dos tempos. O único jogo que o Ceará jogou bem a partida quase toda foi contra o Goiás. Foi contra o Goiás na estreia. O Mirasol não jogou o primeiro tempo, no jogo de hoje fez um segundo tempo paupérrimo. E, de novo, já falei isso em outras situações. Série B, antes de qualquer coisa, é a consistência defensiva. Se você não tem o mínimo de consistência defensiva, dificilmente você vai sair do lugar de meio de tabela. O Ceará hoje completou seis gols sofridos em três jogos na Série B. Então, por mais que faltou poder de fogo à frente, por mais que o Eric Pulga, principalmente, faça muita falta ofensivamente, isso tudo não se justifica num time que tomou seis gols em três jogos. Então, o preço agora que está sendo pago são apenas dois pontos na tabela e a classificação ficando cada vez mais distante. Cabe ao Wagner Mancini tentar consertar isso. E o jogo de hoje é, literalmente, aquele caso dos males, o menor, conseguiu, pelo menos, tirar um ponto e evitar, inclusive, que o CRB levasse três para casa. De novo, agradecer a cada um de vocês que está inscrito por aqui. Fica de olho aqui no Futebolista, que o tempo todo tem material exclusivo da web para vocês.